Muitas são as histórias de casas mal-assombradas. Aquelas casas que a gente vê em filmes. Casas antigas, casas onde pessoas morreram. São sempre uns casarões meio coloniais, uma arquitetura antiga. Afinal, a gente tem essa crença de que quanto mais antigo lugar, mais mal-adiçoado ele é. Porém, hoje eu vou trazer a história diferente de uma mansão amaldiçoada, que é amaldiçoada desde a sua construção. Que já foi construída justamente para ser habitada por espíritos. Essa é a história da mansão Winchester. E eu já adianto para você que eu peguei essa história, gente. É uma história muito famosa. Já tem até filme sobre ela. E o filme é bem parecido com a história real que aconteceu, tá bom? Inclusive, trouxe até uma revista de onde eu estou tirando esse tema. Gente, olha o tipo de conteúdo que eu consumo agora. Livro Histórias Assustadoras. Enfim, também peguei de um monte de site. Tem até matéria na Capricho sobre essa mansão amaldiçoada. Segundo o Reza Lenda, a mansão foi construída por uma viúva rica, a pedido do espírito do marido dela. A mansão Winchester é considerada assombrada desde a sua construção em 1888. E a responsável pela obra foi a Sarah Winchester, viúva do William Words Winchester. Ele era um grande magnata do ramo de armas. As armas Winchester eram muito famosas e muito vendidas lá nos anos 1800. E elas serão principalmente conhecidas por terem ajudado os norte-americanos a conquistarem as terras do oeste, né? Na verdade, aquela coisa dos homens brancos assassinando os indígenas. Basicamente, as armas eram muito conhecidas por isso. O que é bizarro pensar hoje em dia, mas na época era o maior trunfo de propaganda que eles tinham. E isso é muito importante para a trajetória da nossa história. Eles eram tão, mas tão ricos que quando o William morreu e a esposa dele herdou tudo, a fortuna somava mais de 20,5 milhões de dólares. E a gente está falando do ano de 1800, né? Que quer dizer que o dinheiro valia muito, muito, muito mais. Além disso, ela também chegou a herdar 50% da empresa de armas do marido falecido ao Winchester Repeating Arms Company. Então, a receita dela girava em torno de mil dólares por dia, segundo as matérias que eu li aqui. O que equivale ali os seus 5 mil reais, traduzindo para hoje em dia? Mas naquela época era muito, muito, muito mais do que isso. Então, além dela ter um lucro diário exorbitante, ela também teve uma herança muito alta. E foi justamente com esse dinheiro da herança que ela resolveu construir a mansão Winchester, financiando a construção dela e tornando ela extremamente luxuosa e bizarra. É uma mansão em estilo vitoriano, aquela coisa bem clássica. Só que por fora, o que parece uma mansão bonita, atraente, elegante para pessoas ricas, por dentro é um grande surto. Um labirinto imperdível de salas, quartos atormentados e caminhos que dão para lugar nenhum. Mas ainda vou explicar melhor como é que é lá por dentro. Vamos conhecer melhor um pouco a Sarah. A Sarah Lockwood, o Winchester, nasceu em 1840. E ela foi a única herdeira do marido dela, do William, né? Com o falecimento dele. Justamente porque eles tiveram uma filha, a Anne. Mas a Anne acabou falecendo, gente. A Anne, ainda bebê, veio a falecer com apenas um mês de vida, em 1866. E 15 anos depois, então, que o William viria a falecer de tuberculose. E aí que tudo começa a ficar sombrio na vida da Sarah. Ela começou a perceber que algo atormentava ela. Nas noites de sono, ela ouvia vozes. Nos seus sonhos, ela não tinha mais paz. E começou a sentir uma presença constante. Uma presença sobrenatural. Isso ela já tinha ali por volta dos seus 40 anos. E tendo muito dinheiro. Estando sozinha. E também extremamente deprimida. Afinal, né? Ela já havia perdido uma filha, e depois o marido, e se vendo sozinha, com uma grande fortuna, ela começou a perceber que algo estava errado na sua vida. Ok, muita coisa dando errado na vida dela, né? Mas algo sobrenatural fazia com que essas coisas acontecessem. Logo depois da morte do marido, a Sarah solicitou um médium para canalizar o espírito do William Winchester. e ver se ele, do além, conseguiria responder a essa dúvida, essa angústia, e esse tormento que ela vivia no dia a dia. Ela ouvia portas batendo, coisas caíam nos ambientes onde ela estava. Ela ouvia sussurros, e sempre um argélido tomava o lugar onde ela estava. Para ter suas respostas, ela procurou o médium Adam Coons. Em algumas fontes falam que é Adam Coons, outra fala que é Adam Coons, outra, enfim, procura lá o médium, gente. Foi lá falar com a Sense Márcia dela. Só que, para a surpresa de todos nós, não era o espírito do marido que atormentava ela. E o espírito trouxe a resposta assustadora, que fez com que a Sarah vivesse uma vida de loucura, e nunca fosse descansar até o fim dos seus dias. O espírito do marido disse que os espíritos das pessoas que morreram por causa dos rifles fabricados na fábrica Winchester, é que estavam atormentando a Sarah. Afinal, foram décadas e décadas de mortes causadas por aquelas armas. E essas mortes estavam amaldiçoando os donos daquela fábrica. No caso, o William, que havia já falecido, e depois Sarah, que havia ficado sozinha. E eles perseguiriam a Sarah para sempre. E o que o médium aconselhou ela com base no que ele tinha sentido ali que o marido da Sarah desencarnada pediu? É aquilo, né? Tem o médium aqui, tem o espírito aqui que vê os outros espíritos que estão enchendo ela, enfim. Essa mulher não tinha paz em lugar nenhum. Ele disse para que ela saísse e se mudasse para a Califórnia. E foi isso que a Sarah fez. O espírito teria mandado Sarah se mudar para o oeste e construir uma casa para ela. E pasmem. Uma casa para os espíritos das pessoas mortas por aqueles rifles. O que é muito bizarro. Pense que você vai ter que sair do lugar de onde você mora, vai ter que se mudar, ir para outra cidade, ir para longe, ir na casa onde você vive, você vai construir cômodos. Não só para você, não só para os seus amigos e convidados, mas para pessoas falecidas. E o que é mais assustador é que a Sarah também confirmava isso baseado nos próprios sentimentos dela. Ela sentia essa perseguição espiritual na vida dela. E decidiu então seguir os conselhos do marido e do médium. Então a Sarah foi rumo à Califórnia. Chegando lá, ela comprou uma mansão inacabada no vale de Santa Clara e deu início à construção. Dessa forma, ela contratou vários funcionários para trabalhar na obra da casa. Afinal, ela era extremamente rica, milionária, né? E realmente ela podia construir uma mansão. Daí você pensa, ok, sou rica, vou fazer uma mansão para mim, tudo bem. Vou fazer uma mansão para os espíritos, vou fazer para os espíritos. Mas, né, tem que ser bonita, tem que ser chique, tem que ser elegante, tem que ser confortável. Mas não foi bem isso que aconteceu. A Sarah começou a construir a casa sem arquitetar direito o projeto da mansão que ela queria. E também sendo guiada pelas indicações espirituais que ela teve a partir do momento da construção da casa. Era comum que a Sarah contratasse esses médiums que se tornaram muito próximos dela e que esses médiums dissessem o que os espíritos que morariam ali queriam. E eram pedidos absurdos. E por isso a casa começou a crescer de uma maneira estranha. Nada ali dentro fazia sentido. Por causa disso, a casa tem muitas peculiaridades como, por exemplo, portas e escadas que dão para lugar nenhum. Janelas que foram construídas dando abertura para outros quartos. Portas que se abriam e caíam em um buraco profundo. Escadas que giravam, giravam e não saíam em lugar algum. É muito comum essas fotos que a gente vê na internet dessa casa mal-assombrada o que mais espanta são realmente as escadarias, né? Tem escadarias profundas de muitos andares. Escadarias que vão e param no teto sem ter porta para onde sair sem ter para onde voltar. Tem muitas portas que se abrem e tem portas dentro de portas esconderijos. E tem quartos que acredita-se que nunca foram descobertos até hoje. A casa tem basicamente sete andares. Mas depois de um terremoto em 1907 a mansão acabou sendo destruída e ficou ali com quatro andares. A Sarah, na época que aconteceu esse terremoto acreditava que isso era mais uma manifestação sobrenatural. Uma vingança dos espíritos que já estavam ali na casa mas que estavam extremamente infelizes. Também, né? Quem é que vai estar feliz com uma casa que é toda cheia de uns cômodos estranhos que não dá em lugar nenhum? O cômodo que não sai não sei aonde? Umas portas que abrem para um precipício e para um quarto lá embaixo? Um quarto sem teto com outro quarto em cima? Gente, é uma coisa assim ali, se não faz das maravilhas. Uma loucura. Uma casa assim tenebrosa. Um fato interessante pelo que eu li é que a casa foi construída com pau-brasil. Gente, é querida esses desgraçados roubando nossa madeira, né? Dizem que essa era a madeira preferida da Sarah mas é o que eu li na internet. Não confio também mas estou trazendo aqui. Também dizem que foram gastos 78 mil litros de tinta para pintar essa mansão. Ela foi construída em cima de uma base flutuante. Com isso permite que a casa se desloque livremente já que sua base não é feita totalmente de tijolos. Quando a gente fala de base flutuante não quer dizer que ela realmente está em cima de um lago uma coisa assim, tá? Quer dizer só que ela não é fixa ao chão. E esse é um dos fatores que teria levado ao desabamento junto com o terremoto, né? Que fez com que a casa perdesse vários andares. Outra coisa que esse desabamento causou, né? E que o tormento que a Sarah vivia ali causou nela foi ela acreditar que os espíritos estavam extremamente infelizes o tempo inteiro. E o que que ela precisaria fazer para saciar a sede de descanso desses espíritos? Ela precisaria que as obras não terminassem nunca. Lembra quando eu disse que ela não teria paz até o fim dos seus dias? Pois é. A Sarah nunca parou de construir aquela casa até a sua morte. e quando eu digo nunca parou é literalmente, gente. Ela estava tão atormentada pela presença dos espíritos que mesmo ela construindo partes da casa e novos cômodos ela ainda via esses espíritos. Ouvia seus lamentos quando ela tentava dormir. As noites ali diziam ser extremamente conturbadas. Gritos, ventos, rajadas de ventos que batiam portas onde nem tinha por onde o vento passar. Genelas que tremiam involuntariamente enquanto o resto das coisas ficava paralisado. Era um ambiente muito estranho. E o fato de ser uma casa meio labirintesca fazia com que sempre alguém enxergasse vultos correndo pelos fundos, vultos subindo escadas e desaparecendo. Tinha que desaparecer mesmo, né? Porque a maioria das escadas não dava em lugar nenhum, né? Ou você desaparecia ou você ficava preso ali, né? E na ânsia de aumentar cada vez mais a casa a Sara contratou equipes que trabalhavam 24 horas por dia sem parar. Diz a lenda que cada cômodo era feito como o desejo dos espíritos, né? Que assombravam a família mas que também vários cômodos eram feitos para confundir esses espíritos e fazer com que a Sara se protegesse ali dentro para que os espíritos se perdessem também por dentro da casa e não conseguissem achar os cômodos onde a Sara vivia de fato. Então vamos explicar um pouco melhor sobre a mansão diz que ela tem 160 cômodos são 40 quartos dois salões sendo um que está completo e outro que está inacabado diz que tem 47 lareiras 10 mil painéis de vidro 17 jaminés dois subsolos três elevadores a mansão tinha cerca de 162 acres hoje o espaço foi reduzido para 4.5 acres diminuíram bastante ali o espaço não da casa em si mas de toda a propriedade dos Winchester e a casa também é rica numa estrutura luxuosa tem muitos lustres de ouro prata tem aqueles móveis clássicos mas também tem muitos salões vazios quartos sem móveis algum e também quartos e banheiros bizarros gente inclusive devido a artrite que acometia a Sarah Winchester as escadas foram adaptadas e ela não economizava em conforto né embora o conforto físico dela não fosse o conforto espiritual que ela tinha mesmo a casa sendo localizada na Califórnia que não é o lugar mais frio dos Estados Unidos a gente sabe muito bem como eu falei existia essa sensação espiritual de frio isso é uma coisa muito relatada em todo lugar que tem muita manifestação espiritual né diz que o ambiente fica muito gelado do nada e justamente por isso a casa tinha um aquecimento de ar muito moderno e caro para a época para provar que ela não economizava mesmo e dizem que os vitrais que tinham na casa eram da marca Tiffany's porque a mulher era rica mesmo gente tem uma coisa muito bizarra nessa casa também que é o fato de que existia ali uma superstição com o número 13 a casa possuía 13 banheiros mas apenas um deles funcionava com o intuito de confundir como eu já disse os fantasmas que desejassem abrir as torneiras que também era algo que a Sarah vivenciava além disso a Sarah dormia dizem em um cômodo diferente todas as noites e ela usava passagens secretas para se locomover ali dentro dos ambientes com a finalidade de não ser perseguida por espíritos o que não adiantou muito afinal até o fim da sua vida em 1922 ela continuava relatando que estava sendo perseguida por espíritos foi no dia 5 de setembro de 1922 que as obras realmente pararam por causa da morte da Sarah que nunca teve paz após sua morte todos os bens da Sarah juntamente com a mansão foram transferidos para o nome de sua sobrinha a herdeira então tirou alguns dos itens valiosos da casa e vendeu o resto em um leilão privado contando tudo que tinha ali dentro dizem que retearam mais de seis caminhões de mudança de coisas que tinham lá dentro para serem vendidas a pergunta é quem tem coragem de comprar essas coisas da casa amaldiçoada da mulher que via o povo na casa dela atormentando ela dia e noite tá louca? daí você pensa assim nossa mas só ela que via esse estormento que via essas assombrações lembra que eu falei que as construções lá aconteciam dia e noite sim gente ela pagava equipes de trabalhadores de empreiteiros de marceneiros de pedreiros para estarem 24 horas por dia revezando a construção da casa ali e muitos desses funcionários que trabalhavam durante 8 10 horas por dia diziam que viam coisas também que sentiam presença que percebiam que nada ali fazia sentido mas que existia alguma presença pesada no lugar e ao contrário da maior parte das coisas de assombração não existem muitos relatos de mortes nem nada assim a Sarah morreu ali né mas enfim parece que só duas mortes aconteceram ao longo desses 40 anos em que a casa ficou sendo construída então os relatos e avistamentos dali não eram só por parte dela mas ela parecia ser a maior vítima porque ela também acreditava mesmo que os espíritos estavam ali por causa das espingardas que mataram tanta gente né mas não era nem dela a espingardaria né era do marido é aquilo se você tem uma dívida com a agiota o agiota acaba cobrando da sua família se você não pagar essa dívida né mas o marido tinha morrido que os espíritos não deixaram em paz né enfim não dá pra saber só sei que depois a mansão acabou sendo comprada por um investidor ali local por 135 mil dólares o que é muito 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 barato visto o tamanho imenso da casa né e algum tempo depois a casa foi aberta ao público isso lá na década de 20 ainda e a casa já se tornou um fenômeno uma casa muito famosa justamente por ser tão bizarro o interior dela tão estranho tão perturbador mesmo né já se tornou um ponto turístico se você tá curioso sobre essa história eu aconselho mesmo pra que você assista ao filme né tem vários filmes e documentários sobre isso mas o último longa que tem esse tema foi lançado em março de 2018 e se chama a maldição da casa Winchester o enredo do filme gira basicamente em torno da Sarah e a construção da mansão então você pode ver exatamente como a mansão é na vida real através desse filme além disso eles mostram também as excentricidades pedidas pelos espíritos que a viúva Winchester acreditava que era o castigo ali da sua família e o que ela tentava incansavelmente agradar a eles claro que no filme tem toda ali uma coisa de espírito aparecendo mesmo e assombrando e tem toda uma história ali bizarra que é mais exagerada mas principalmente pra você ver como a casa ficou isso realmente eles fizeram fielmente a casa original e o que que deu nessa casa hoje em dia né a mansão Winchester fica localizada em San Jose na Califórnia e é um marco histórico dos Estados Unidos além de ser protegida pelo Registro Nacional de Lugares Históricos hoje a construção é patrimônio da Winchester Investments LLC ou melhor é uma casa que alguém é dono dela não é uma casa assim tipo que qualquer um pode entrar e tal enfim tem donos a casa essa empresa Winchester Investments LLC é dona mas eu fico me perguntando a empresa ainda é dos Winchester que é a dona dela né vocês não estão com medo aí dessa maldição continuar de família pra família desses espíritos eu continuar e vingativo por causa das espingardas eu tô com medo e até hoje muita gente quer passar ali na frente da casa ainda existem visitas guiadas ali eu não consegui achar direito como é que você faria pra visitar dentro da casa mas isso acontece e quem sabe né vem aí uma temporada de arquivo oculto onde eu vou entrar nas casas mal assombradas não, não, não vou não teria coragem eles teriam coragem de entrar gente, porque além de ser uma casa onde dizem existir muita presença é uma casa bizarra por si só tipo a construção dela em si a arquitetura né a planta da casa é bizarra por si só e também tem o fato gente de que dizem que existem muitos quartos ali dentro que nunca foram encontrados dizem que recentemente ainda descobriram novos cômodos lá dentro porque muitos deles foram construídos e totalmente fechados muitos deles não tem porta pra entrar nem pra nem janela que dá lugar algum seriam eles entre alguns corredores embaixo de outros quartos então tem muita bizarrice dentro dessa casa que a gente ainda não conhece e eu não teria coragem de entrar ali tá bom na verdade em lugar nenhum que dizem que tem assombração espero que vocês tenham gostado dessa história verídica que eu trouxe hoje e é bem bizarro e assustador enfim fiquei com pena da Sara né gente quero lembrar você também que nós temos vídeos de terça quinta e domingo toda quarta-feira rola live aqui no canal as lore lives estão divertidíssima quem participa pode ganhar pix tá bom eu dou 100 200 300 real tem dia que a gente rola muito dinheiro aí pro povo muitos joguinhos convidados enfim tá bem divertido e eu também tenho dois podcasts o podcast para tudo que tá toda sexta-feira em todas as plataformas de áudio que vocês gostam e também o podcast conselhos ruins que é exclusivo pros apoiadores que apoiam o meu trabalho e minha criação de conteúdo em todas as redes sociais um beijo pra vocês meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo e aí e aí